A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em seguida temos o Prolegôminos, uma apreciação sobre o surgimento de O Livro dos Espíritos e naturalmente do Espiritismo. Na continuidade os quatro livros que abrangem mil e dezenove perguntas e respostas, fazendo luz sobre temas como Deus, a vida, a morte, a reencarnação, ocupações e missões dos espíritos, intervenção dos espíritos no mundo físico, guerras, homicídio, suicídio, livre-arbítrio, os vícios, direitos do homem e da mulher, aborto, felicidade e infelicidade relativas, entre outros. Baseando-nos em resumo elaborado por Allan Kardec, destacamos a seguir seis dentre os principais pontos da filosofia espírita. Primeiro, Deus existe. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois se supuséssemos um único de seus atributos imperfeito, ele não seria Deus. Deus criou a matéria que constitui os mundos. Também criou seres inteligentes que chamamos de espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais, segundo as leis imutáveis da criação e que são perfectíveis por sua natureza. Aperfeiçoando-se, eles se aproximam da divindade. Segundo, somos todos espíritos. O espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Só sabemos que são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. O homem é um espírito encarnado, e os espíritos encarnados constituem a humanidade que não está circunscrita à terra, mas que povoa outros mundos disseminados pelo espaço. Terceiro, a reencarnação é um mecanismo indutor ao progresso. A encarnação é necessária ao desenvolvimento do espírito e para a realização das obras de Deus. Todos se submetem a ela, tomem o caminho do bem ou do mal. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto do seu próprio trabalho, não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo. Ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos adiante no caminho do progresso. Em cada existência corpórea, o espírito deve cumprir uma missão proporcional a seu desenvolvimento. Quanto mais ela for rude e laboriosa, maior seu mérito em cumpri-la. Cada existência é, assim, uma prova que o aproxima do alvo. O número de existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito de abreviá-las, trabalhando ativamente em seu aperfeiçoamento moral. Assim como depende da vontade do operário que tem de realizar um trabalho, reduzir o número de dias para sua execução. Quando uma existência foi mal empregada, o espírito deve recomeçá-la em condição mais ou menos penosa, em razão da sua negligência e de sua má vontade. Assim é que, na vida, podemos ser obrigados a fazer no dia seguinte o que não fizemos no anterior, ou a refazer o que fizemos mal. Quarto, a morte é uma passagem de uma dimensão para a outra. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. É apenas um instante na eternidade. No intervalo de suas existências corpóreas, o espírito é feliz ou infeliz, de acordo com o bom ou mau emprego de sua última existência. O espírito culpado é punido pelos sofrimentos morais no plano espiritual e pelas penas físicas na vida corporal. Suas aflições são consequências de suas faltas, quer dizer, de sua infração à lei de Deus, de modo que constituem simultaneamente uma expiação do passado e uma prova para o futuro. Quinto, há uma comunhão permanente entre os dois planos de vida. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Frequentemente conhecem aquilo que queremos ocultar de nós mesmos. Sua influência sobre nossos pensamentos e ações é maior do que imaginamos. O ponto de contato são nossos pensamentos impressionados através das percepções derivadas do sentido definido por Kardec como mediunidade. Estudar essa nossa característica, identificá-la, defini-la e dimensioná-la em nós, é o caminho para controlar e neutralizar as sugestões más a que habitualmente nos expomos. O conhecimento dessa variável explica muitas ocorrências antes incompreensíveis do comportamento humano, como o suicídio, homicídios, violências coletivas, crueldades e até insanidade mental. Sexto, há uma lei de causa e efeito controlando a evolução espiritual. Os espíritos encarnando-se trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão por que os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más que lhes parecem inatas. As más inclinações naturais são os vestígios das imperfeições do espírito, dos quais ele não se despojou inteiramente. São também os indícios das faltas que cometeu. A cada existência, ele livra-se de algumas impurezas. O esquecimento das existências anteriores é o meio que Deus, em sua bondade, encontrou para poupar ao homem lembranças frequentemente penosas. Em cada nova existência, o homem é o que ele fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida. Ele conhece seus defeitos atuais. Sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha. Tira conclusões do mal que pode ter cometido e isso lhe basta para trabalhar corrigindo-se. Os males que afligem os homens na terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. O objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria dos homens. Não é preciso procurar neles, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. O verdadeiro Espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos Espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor para com o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como antídoto a caridade e a humildade. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer hoje está melhor do que ontem.